Música Doutor Rubens, como é para o senhor, idealizador da Escola Superior de Advocacia, acompanhar tão de perto o crescimento dela e de seus alunos? O sonho de criação da escola foi em razão de sabermos que os cursos jurídicos estavam bastante deficitários. O aluno passava cinco anos estudando com muita dificuldade, com tempo, com dinheiro, com tudo, e afinal recebia um diploma que não tinha nenhum valor, porque ele não conseguia sequer passar no exame de ordem, em qualquer concurso público, e quando conseguia se inscrever na ordem, mostrava poucas condições de advogado. Então, aí passa a ser a responsabilidade da ordem, já não é mais ensino jurídico, esse é o meu pensamento. Inscrito advogado, o problema não é mais da escola, é da ordem. E foi a ideia de se criar uma escola para ensinar os advogados a advogar, principalmente em áreas novas do direito, que necessitam de advogados e que não se aprendem na escola. E esse sonho acabou se materializando, a escola foi crescendo pelo nível dos seus professores, pela vontade dos alunos, pela organização da escola, e hoje é, inegavelmente, a maior escola de ensino para advogados do país, inclusive com prestígio internacional. E eu fico extremamente orgulhoso e realizado de ver um filho crescer da forma como cresceu esse.